Bom dia, então, Júlia. Bom dia. Já acordou faz tempo, já tomou leitinho. É que é essa, menina? Tá enrolando pra sair da cama, porque a gente tá tão cansado, querendo ficar mais. Vamos levantar? Fazer café da manhã? Vamos no chão? Olá, bom dia. Acabei de acordar. Acabei de acordar, não. Já faz uma hora e pouco. Mas vou mostrar hoje nossa rotina de um dia comum aqui. Alice tá em férias semana que vem. Então eu pensei, não, é o último dia hoje que eu consigo gravar numa rotina que é dias que ela vai pra escola. Que é a maioria dos nossos dias, né? Dias de trabalho, que ela vai pra escola. Pra vocês verem mais ou menos como é que funciona a nossa dinâmica. Sei que vocês amam vídeo de rotina. Eu gosto de fazer também. Ela dá um trabalho. Então eu tava meio que adiando, adiando, adiando. Mas vou encarar hoje. Apesar de ter outros trabalhos pra fazer. Que cada coisinha daí do dia tem que parar. Pega a câmera. Filma um pouquinho pra vocês conseguirem acompanhar. Mas vamos lá. É legal também. Eu gosto de ver o resultado depois. Enfim. Espero que eu consiga, apesar da correria das coisas do dia a dia, mostrar um pouquinho pra vocês também. A Julia tá ali brincando no tapete. A Shiller começou o café da manhã. Eu vou lá ajudar ele agora. Mas a Alice ainda tá dormindo. Porque ontem ela acabou de dormir um pouco mais tarde. Ela ainda não acordou. Então, eu vou adiantando aqui pra quando eu acordar, as coisas não se atrasarem muito. Enquanto o Shiller faz... O que que tu vai fazer hoje? Panqueca? Panqueca de banana. Que já tem receita aqui no canal. Eu vou preparar a marmita da Alice. Porque ela precisa levar comida pro almoço dela. Ela fica até as três da tarde na escola. Na creche. E no horário do meio dia eles almoçam. Então eu preciso preparar a marmita dela. O dia tá bem escuro. Não tá o melhor dia pra eu fazer vlog, né? Dentro de casa. As luzes tem que ficar tudo acesas. Mas estamos no Reino Unido, né? Então, realidades. De agora em diante, até março, mais ou menos. Os dias começam a ficar muito escuros. E tem muito dia cinza. Então, não tem muito pra onde fugir, né? Talvez eu deixasse pro outro dia. Eu pego um dia de sol. Domingo vai dar sol. Hoje é cedo. Mas, nunca sei, né? Posso contar com isso. Então, vai hoje mesmo com as luzes acesas aqui. E era isso. A Júlia tá muito silenciosa. Ah, já vou falar, né? Temos comida pronta. Sempre tem que ter, né? Pra mandar marmita pra ela. Hoje temos lasanha de frango. Uma saladinha. E uma bergamota. Vamos colocar a marmita dela. Quem acordou? Bom dia! Dormiu bem? Sim. Hoje a gente vai fazer vlog da nossa rotina. Do nosso dia, tá? Por isso que eu tô filmando. Mas é só pra gente fazer as coisas que a gente sempre faz. E mostrar. O que você sempre faz de manhã? Acorda e vai fazer o quê? Vlog. Você não vai brincar na sala? Sim. Então vai lá um pouquinho. Você já escolheu a roupa? Você quer hoje? Não. Quer filmar a gente escolhendo? Então vamos lá. Deixar aqui pela metade isso aqui. Sheila põe um micro isso aqui pra se sentar. Vamos lá então. Eu e você. A Julia, ela aproveita cada oportunidade que tiver pra o quê? Vem perto da escada. A gente deixa aquela porta. E essa porta aqui fechada. E a gente tem um pouquinho de controle. Mas quando ela chega perto da escada, ela só quer saber da escada. Papai, fecharam? Não. Tá. Dad. 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 Segura a Bahia e agora eu e a Alice e vamos lá escolher a roupa. Vamos. Quarto. Vamos abrir essa cortina. Ixi, tá muito escuro aqui. Vamos brincar de fadinha. Vamos brincar de fadinha que faz uma mágica de colocar roupa. Hoje é sexta, vai ter fora? Desculpa. Sim. Ai, que sono. Vamos pegar uma calça então? Vem escolher uma calça quentinha e uma blusa. Vem amor. Olha o velho que tá falando. Qual blusa você quer de uma comprida? Blusão? Você quer botar ele de novo? Tá, mas e a blusa? Tem que botar uma blusa por baixo. Tá bom, vai lá. E aí, vamos lá na sala brincar pra gente arrumar as coisas? Quero brincar aí mesmo. Acho que tá bom aí, né? É, nesse. Alice se vestiu. Julica ficou ajudando o papai a fazer café da manhã. Agora vou voltar pra tomar mito. Papai, vai brincar de bebê? Tá dando um livro pra Julio? Tá brincando de bebê? Sim. Armitinha pronta. Lasanha, banhada, saladinha. Pancaquinha pronta. Hora de tomar café da manhã. Quem quer comer? Vamos brincar de bebezinho. Ah, você tá brincando de bebezinho. Uau, uau, uau. É um cachorrinho ou bebezinho? É. Mamãe, já tô comendo a panqueca. Hum, que bom, amor. Pra gente não atrasar. E a Julinha, quer comer o quê? Panqueca. Tô comendo a minha panqueca. Eu tô quase acabando. Dá. Hum, hum, hum. Amém. Então acaba aí que a gente tem que sair daqui a pouquinho. Conta no vlog então. Onde é que você vai agora depois do café da manhã. Na verdade é a escolinha. Ah, a escolinha. Quer contar pras pessoas o que é Forced School que você tem hoje? É uma folhinha de floresta. E o que vocês fazem? Vocês vão na floresta? E brincam lá dentro da floresta? Sim. O que tipo de brincadeira vocês fazem? Cada brincadeira que as feitas trazem. E também de fazer rostinhos. Hum, subinhagem. Não. Não foi uma unhagem? Tinha que subisse. Mas eu não tinha. Não tinha. Gostosa? Panqueca? Estão prontas para ir para a escola? Cinco horas se arrumando. Finalmente consegui sair. Tá bem. Boa escola, Alice. Tchau, tchau, papai. Tchau, tchau. Cuidado da cara e da mama. Tá bem, vou cuidar. Levando a criança para a escola. Tá meio chuviscando. Vou botar esse capuzinho, mas tem guarda-chuva aqui também. Se piorar. A gente pode pegar porque eles falam em inglês e na língua da Grécia. Ah, em griego, né? Sim. A gente vai batendo papo. Ela falou agora da Grécia. Ela tá falando quase todos os dias da Grécia. A gente tá com saudade das férias. Nem filmei muito ali a arrumação porque não consegui. É uma correria todo dia. A gente se ajeitando para conseguir sair. Ah, deu para entender. Deixei Alice na escola e estou voltando no chuvisco. Sempre perguntam das férias. Como assim férias? É diferente do Brasil calendário aqui. A cada seis semanas, ou seja, um mês e meio de aula, tem uma ou duas semanas de férias. Primeiro é uma semana agora. Depois, no final do ano. No Natal são duas. Em Fevereiro, uma. E na Páscoa mais duas e depois em Maio uma. Ah, mas como é que vocês se organizam com tantas férias? Não sei o quê. Na verdade, é a mesma coisa que no Brasil. A diferença é que a férias de verão aqui é mais curta. No Brasil, às vezes, é dois, três meses. No inverno, às vezes, é um mês. No Brasil, duas semanas, um mês. Aqui, no máximo, duas semanas. No verão, que é um mês e meio. Então, é isso. É só porque é distribuído diferente. Mas aí, muitas pessoas se organizam para tirar férias nesse mesmo período. Os pais, né? Ou então, tem Holiday Club, que fala que é poder ir para a creche e tal, para a escola. Pago a parte. Para a criança ir lá brincar, sabe? Fazer atividades e tal. Não é curricular. É opcional. Mas é uma alternativa. Cheguei em casa. Schiller já voltou a Júlia. Júlia já está dormindo. Já está na soneca. Eu chego sempre com uma molezinha, assim. Que dá uma vontade de não fazer nada. Uma preguicinha, porque eu dou uma caminhadinha, né? Da quase meia hora. Mas, sento aqui, pego o meu computador e vou fazer o planejamento do dia, das minhas tarefas. Do que eu tenho que fazer. Tenho uns vídeos para gravar hoje. Mas o tempo está tão feio, que eu não sei se eu vou gravar tudo. Se eu vou deixar alguma coisa para um domingo. Domingo é para dar sol. Porque, dá para gravar hoje? Dá. Mas, tem alguns que é para ser imagens e coisas. Fazendo exercício, comendo, comidas saudáveis e tal. E, faz muita diferença não ter essa luz dentro de casa hoje. Já agora, até a margem para mim é tenso de fazer imagens bonitas. Se dá um dia de sol, tipo domingo, beleza. Já resolveu. Mas, aí, eu estou decidindo se eu vou fazer. Algumas imagens eu consigo. Outras, eu não sei. Vou tentar. Vou tentar fazer isso. Porque é meio urgente isso. Mas, também tem outras coisas para resolver. Estou fazendo a seleção de quem trabalha comigo. Então, já li todos os e-mails. Agora, eu vou fazer o ajuste fino ali de quem eu vou chamar para entrevista para semana que vem. Então, eu tenho que mostrar para o Schiller, debater um pouco com ele, o que a gente acha. Para ver quem eu vou chamar. Então, tem esses outros trabalhos para fazer também. Tem vídeo para subir. Tem um monte de coisa. Vou começar a trabalhar agora. Olha quem acordou. Quem acordou. Quem acordou. Oi, neném. Quem dormiu um montão. Dormiu até às 11 horas. O papai e a mamãe conseguiram trabalhar bastante, né? O quê? Quer água? Quer água? Pega água aí para ela, então, papai. Energia. Água. 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 Tentando continuar trabalhando mais um pouquinho, mas não vai durar muito. Porque já veio alguém que brincou um pouquinho ali, mas que já veio aqui procurar a mamãe. Pai, ali eu estou tentando trabalhar um pouquinho mais ainda. A gente logo vai almoçar também. Aqui, nenenzinha está no meu colo, porque ela está com muita fome. E o papai está preparando a nossa comida, que já estava pronto. Tu vai comer lasanha? Eu acho que sempre isso quer. Ah, não sei. Eu acho que moqueca ainda tem, né? Não tem. Vou comer moqueca. E a Juju? O que você vai comer? Lasanha. O que você vai comer? Quer lasanha? Quer? Sim. Sim. Lasanha, né? Quer lasanha? Ó, luz ligada dentro de casa. No meio do dia. Está escuro, né? Está escuro. Não gravei meu vídeo. Fiquei trabalhando. Acho que não vou gravar hoje. Né, neném? Está com fome, Júlia? Júlia? Júlia. Uma pequenininha aí já está comendo. Enquanto que o papai esquenta a nossa comida, porque ela não está desescorhada. Quem está com muita fome? É. Abobrinhas para você. Nós também. Abobrinha. Você gosta de abobrinha, amor? Pega aí, abobrinha. Cenoura. Ó, estamos almoçando aqui com a nenenzinha, papai, minha comidinha, comidinha da nenenzinha, comidinha do papai. Julica ainda está comendo. Ela está se divertindo muito com essa colher. Você come com a colher, né, amor? A colher. Vai comer comida na colher? Está se divertindo muito. Enquanto isso, a gente vai tomar o nosso cafezinho e comer o chocolatinho, porque sim. Acabei o cafezinho. Vou fazer o quê? Voltar para o trabalho. A Júlia foi trocar a fralda da Júlia. Vou voltar aqui. Enquanto que a Júlia brinca aqui na sala, a gente vai ficar debatendo. Aqui, os candidatos. Mais um tempinho. Enquanto que a Júlia nos permitir, estaremos trabalhando aqui. Daqui a pouco, acho que eu vou trabalhar mais uma meia hora e aí eu vou subir para gravar uns vídeos que eu consigo gravar hoje. Ó, está um pouquinho mais claro agora. Mas esses vídeos que eu preciso, geralmente eu consigo gravar. Vídeo do YouTube, coisa assim, consigo gravar porque tem luz artificial. Mas esses vídeos, eles têm um conceito que precisa ter uma iluminação melhorzinha. Fica uma iluminação natural, não vai combinar. E eles focam muito na imagem. Então, não vai rolar, eu acho, hoje. Mas daí eu vou fazer tudo que eu posso fazer. Eu tenho que gravar um áudio também. Tudo que eu consigo, uma narração, né, do vídeo. Tudo que eu consigo fazer sem a iluminação de sol natural. Ou com uma iluminação um pouquinho melhor que hoje. Não precisa nem sol, mas não está tão escuro assim. Vou tentar fazer tudo que dá hoje. E deixar para o final de semana só uma outra ceninha que faltar. e que precisa ser um pouquinho mais claro. Pausa no trabalho porque veio uma invasora aqui. O que você está pensando, Júlia? Pensando. O que você está pensando, a invasora? Dá para trabalhar muito tempo aqui com ela cortar. Brincadeira, elas logo vêm e a gente não consegue mais ficar demorando. Não consegue, não consegue. Não consegue. E daí quer pegar tudo ao redor? Ah, é o celular da mamãe, não pode pegar esse. Quem é essa neném aqui, ó? Olha aqui. Quem é essa neném? Quem é? É você. Olha quem acordou. O celular botou ela para dormir de novo. Ela dormiu mais um pouquinho. A gente ficou trabalhando. Aí ela deu uma acordadinha. Eu peguei ela. E ela ficou no malzinho. O celular estava malhando. Agora ele saiu para buscar a dona Alice. E essa aqui acordou de vez, né? E a gente vai descer agora. Trabalhei mais um pouco até ela acordar. E agora o papai já malhou. E agora a gente vai descer para brincar. E depois quando a Alice chega, a gente lancha. Tá bom? A gente está lendo livro juntas agora. Enquanto a gente espera o papai e a Alice chegar. Ela está amando apontar para as coisas. Esperar a gente falar o nome. A bola. O cavalo! Cadê o gato? Seu cavalo. Enquanto a gente está aqui, a menina que ajuda a gente com a limpeza da casa. Está ajeitando a casa. Então você já sabe que depois vai perguntar. Ah, como é que vocês arrumam a casa? A gente tem ajuda atualmente. Ainda bem. Dá uma mão assim no dia a dia para a gente conseguir trabalhar. Senão a gente só fica em função disso. Ó, o aspirador está ligado. Por isso que eu lembrei. Júlia, quem foi que chegou, amor? Quem chegou? Quem foi que chegou? Ó, quem chegou? Quem é que chegou, Júlia? Quem foi que chegou? Alice? Oi, Alice. Você está dormindo? Não. Ai, está escondida. Vamos, amor. Sua sapeca. Desce daí. Alice. Ai, não tem ninguém aí. Então eu vou comer sozinha todo o lanche. Eu vou lanchar sozinha, então. Vou fechar essa porta aqui já que não veio ninguém. Está só um carrinho ali fora. Tchau. Vou comer. Vou comer tudo. Você vai sentar nessa, então? E a Júlia senta na outra. Você quer? Não é assim que come bergamota, não é? Não. Eu vou te ajudar, amor. Meu bergamota. Vai comer uma bananinha agora. A outra nenenzinha aqui. Comeu o quê? Bergamota também. Papai está comendo panquequinha. Papai está tomando cozinha. A mamãe está tomando proteína. E aí nem sei o que eu vou comer depois. O que aconteceu agora? Apareceu o sol do nada. Aí eu corri aqui para cima. Nem consegui filmar nada ainda. Para tentar gravar as cenas que eu preciso. E aí estou rápido correndo, fazendo isso. Depois da gente lancha. Nem acabei de lanchar direito. Eu vim daqui para cima. Vou correr por causa do sol. Daqui a pouco eu volto. Papai, a gente vai para o Pula Pula. Tá bem. Está botando a sapatilha então, né? Sapatilha pode ficar no Pula Pula. É por isso. Papai, vem aqui comigo brincar no Pula Pula. Eu vou ficar aqui com a Júlia. Mas você vai. Eu te olho daqui. Papai, não esquece de me lembrar para fechar o fechinho da porta do Pula Pula. Pula 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 Pula. Chegando. Pula Pula Pula. Mamãe, acabou. Olha que sol lindo. Gravei algumas das cenas que eu preciso. Mas ficaram faltando duas. Que eu preciso ser na cozinha. E não bate sol na cozinha essa hora. Outra no Garden Office, lá na minha academia. Fazer exercício. E também não bate sol lá agora. Então, vou deixar para o final de semana essas duas. Mas quero deixar o resto pronto hoje. Subi para o escritório para gravar uns stories. Que eu tenho que gravar, que eu não consegui ainda. E um áudio. Enquanto isso, o Shiller ficou com as meninas. Eu deixei a câmera com ele. Espero que ele grave alguma coisa. Mas deixa eu mostrar para vocês que eu estou vendo a Alice aqui pulando na câmera lá. Acho que não pula 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 Pula. Eu estou aqui no último andar. Está ela lá. O Shiller ficou com a Júlia. Está olhando ela enquanto que ela vai lá. Bom que gasto uma energia e dorme cedo. Acabei de gravar o que eu precisava. Não sei quanto tempo que é aqui. Mas no mínimo uns 40 minutos, eu acho. E a criança segue pulando no Pula Pula. Como é que tem tanta energia? Vou tentar descer agora. Agora a missão é. São 5h30 da tarde. Vou tentar convencer ela a entrar no banho. Hora de levar ela para o banho. Eu ir para o banho também. Acabei as gravações que eu tinha que fazer. Acabei a minha gravação. Acabei a gravação do áudio. Da narrativa, do Reels que eu tive que fazer. E aí é convencer a criança. Aí chega de trabalho por hoje. Porque agora a rotina da noite é um caos. Não um caos, mas é bastante coisa, né? Falta editar um Reels ainda. Que eu vou tentar fazer quando eu estiver amamentando a Júlia. Na hora que ela for dormir. Mas eu tinha que fazer uma narrativa para ele. Não vou conseguir. Mas pelo menos eu dou uma ajustada nele. E postar stories. Que eu não consegui postar nada ainda. E eu também não gravei nada. Porque eu estou gravando para cá. Então, se eu tiver alguma coisa lá para postar. Eu posto nos stories na hora que eu estou amamentando a Júlia. É o que eu tenho feito vários dias. O que me deixa extremamente cansada. Porque eu já vou para lá 7, 8 horas. Já estou cansada de ficar vendo coisas de trabalho. Mas é o horário que tem dado. Porque eu estou sempre na correria. E aí jantinha. E no final do dia eu vou tentar relaxar um pouquinho. Olha, ela segue lá. Deixa eu ver se ela me vê. Nossa, olha, ela está viajando dançando lá. Deixa eu botar mais um. Olha, ela está viajando. Ela deve estar dançando, interpretando alguma música. E olha esse final de dia. Que coisa mais linda que está. Eu vou descer para a gente ir para o banho, tá? Olha o fim de dia aqui. Que coisa linda. Não teve sol o dia inteiro. E agora teve. Banho, banho, banho. Hora do banho. Hora do banho. Quem está ali? Vamos lá, mamora? Não, não, não. Onde você está indo? Onde você está indo? Eu que vou para a banho agora. Eu. Tá, pega o seu pijama que eu vou pegar o meu. Para a gente entrar no banho, tá bom? Agora é hora do jantar. É a chantinha da menina. Né, Julia? O que você vai comer? O que você vai comer aqui? Que carninha. Carne, arroz e legumes para você. Como é gostoso, né, amor? Como é o bebê, mamãe? Ah, bebezinha. A outra bebê está aqui na mesa já comendo. Então você também pode vir. Essa é a brincadeira de bebê de hoje. Jantar. Você vai botar babador também, Alice? Para jantar que nem um bebê? Deixa eu aproveitar e falar. Eu queria saber o que a gente está jantando. Então, nossa janta. Nosso jantar, porque as pessoas odeiam que eu falo janta. No Rio Grande do Sul todo mundo fala janta, tá, gente? Então, pelo menos a maioria das pessoas. Então isso não é esquisito. A gente está esquentando a comida que a gente já tem pronta. Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Porque as pessoas me perguntam muito como é que armazena, como é que guarda, congela, guarda na geladeira. Enfim, a gente tem uma pessoa que cozinha para a gente. Já falei da Liliane várias vezes aqui. Ela vem a cada 15 dias e a gente tem comida congelada, comida que vai para a geladeira. Para a gente, a gente vai esquentando. Várias opções. E aí, hoje, por exemplo, Julica está comendo carne com cogumelos e mais legumes, arroz. Schiller está comendo lentilha, que a gente que fez nem com a Liliane, né? É lentilha com frango com molho pesto. Eu vou comer lasanha. A Alice vai comer o quê? Eu vou comer lasanha e carne com cogumelo. E aí a gente sempre tem legumes junto, que a Liliane também prepara, que às vezes a gente guarda congelada. Isso aqui tem saladinha, que a gente sempre faz junto. E está acabando as coisas que a gente volta na salada. E aí, neném? O que você quer falar? Agora a gente está jantando. A gente está jantando, né? Tá bom. Vamos para o nosso jantar, que eu estou esquentando a minha comida agora. Acabou. E aí? O que é para eu falar, amor? A gente está jantando. E o meu prato já está pronto. Ah, então acho que vamos parar de gravar e jantar agora. A gente tomou banho. Dona Alice tomou um pouquinho de banho de banheira, então demorou um tempo. Depois a gente desceu, para esquentar a comida. Julinha já está acabando de comer e eu nem comecei. A Alice está com o pratinho dela ali, ó. Prontinho. Olha, vamos mostrar seu pratinho? Está faltando a salada, né? A salada é essa. Está aqui, né? Eu vou botar a salada aí para você. Vamos comer agora. Depois a gente grava mais, tá? Minha lasaninha. Para comer com essa saladinha. Vamos lá? Hora do banho da Junjuca. Agora é hora do seu banho, meu amor. Olha que hora já sa... Ixi, já vim de pras oito. Estamos atrasados. Vamos lá? Vamos para o banho? Banho. Banho. Banho da Júlia está um caso à parte. Por quê? Ela sempre amou tomar banho, né, dona Júlia? Mas aí, o que aconteceu? Do nada, ela começou a querer ficar em pé em todo banho, na banheira. E aí, começou a querer reclamar. Reclamando de tudo, começou a chorar. E a gente tentou trocar. Foi para o banho de chuveiro. Aí, o banho de chuveiro começou a funcionar. E aí, foi alguns... Sei lá, uma, duas semanas, né? De banho de chuveiro, sei lá. Até que começou a chorar de novo. Com banho de chuveiro também. A gente tentou trocar de banheiro para ver se resolvia. Não resolveu trocar de banheiro. Então, a gente agora acha que talvez ela... É uma estratégia que a gente usa, às vezes, mudar o cenário. Porque a criança desassocia. Então, talvez... Vou tentar hoje a banheira de novo. Para ver se ela desassociou que ela pode ficar de pé. E, de repente, não associa com o choro ali mais. Que eu nem sei do que é o choro dela. Mas, vou tentar. Não sei se vai funcionar. Vai pentear o cabelo da Júlia? Vai pentear o cabelo da Júlia? Vai para frente. Para frente. Acabou o banho. Como é que foi o banho? Papai, conta aí como foi o banho. Foi... Melhor, né? É, foi melhor do que ontem. Mas não foi ideal ainda. Mas a gente tenta de novo amanhã. Ela começou a chorar. E a gente botou a musiquinha. E daí resolveu. Você penteia direito, né? Eu acho que eu vou lá fazer o leite da Júlia. E você faz o vlog do papai escovando o dente dela. Pode ser? Sim. Tá. Quem adora fazer vlog? Eu. Me diz uma coisa. Quer contar para as pessoas como foi o seu 4School hoje? Bem bom. O que vocês fizeram? A gente tinha uma placa de cadu. Precisava achar a Lollipop Lady da nossa cor. A minha cor era azul. Você encontrou fácil? Quem encontrou do seu grupo? Eu encontrei a Lollipop Lady e os outros. Os outros tinham que procurar outras coisas? Sim. E você que encontrou a Lollipop Lady? Quer falar para as pessoas o que é Lollipop Lady em português? Não sei. O que é, papai? É guarda de trânsito? Guarda de trânsito. É isso, né? Ela que ajuda a atravessar? Sim. Vamos escovar esse dente, Juju? Ah, já ficou antenado. Não vou botar na boca. Não, não, não. Quer dar para a mamãe? Vamos escovar o dente? Vamos pegar a escova de dente? Deixei a Alice fazendo. Ajudando a fazer o vídeo enquanto que o Chilara escova o dente da Júlia. E vim para a cozinha para fazer a mamadeira de fórmula da xulica que ela toma antes de dormir. Não toma muito. Geralmente contei no vídeo da mamamentação, que é o último vídeo do canal. Mas é... Ela fica com um tempinho, mamando, às vezes meia hora, às vezes uma hora, bem devagarinho. Até ela capotar de vez. Às vezes ela toma um pouquinho, às vezes um pouco mais. Hoje ela já está bem. Acho que ela não vai tomar muito. Mas vou fazer igual. Vamos ver. Vamos ver quanto ela toma. Como é muito devagarinho, quando ela tem sono, ela pega no sono. E aí, geralmente ela já está saciada nessa hora. Isso. Então, a gente vai escovar os dentes da Júlia agora. Ó. A Júlia está escovando os dentes agora. Então, eu vou mostrar pra ela. Aham. Aham. É, escovando os dentes, né? Muito bem. Você escove, então, agora. Aham. Ui, 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 ui. Agora é hora de se preparar pra dormir. Sem agitação. Agora é coisa quietinha. Agora é coisa quietinha. Agora é coisa mais quietinha. Ouviu, dona Liz? Então, nada de imitar sapo. Quem é que consegue ficar em silêncio? Eu acho que a Violet fica invisível nessa hora. E vai aparecer lá no banheiro escovando os dentes. Essa é a hora que eu coloco meus stories em dia. Que nem tem muito o que postar hoje, porque eu fiquei filmando aqui pro vlog. Mas é a hora que eu geralmente consigo postar stories ultimamente. Não é o ideal. Deveria fazer isso durante o dia. Mas daqui um pouco eu volto, né? Agora eu estou muito corrida. Agora eles vão escovar os dentes e a Júlia fica comigo um tempo. É isso aí. E vocês vão escovar os dentes e dormir, né? Tá bem. Então, ó. Boa noite pra mamãe agora, Liz. E você vê mais que eu vou deixar. Boa noite, meu amor. Beijo. Boa noite, mamãe. Boa noite, Júlia. Ó. Sem enrolação. Nossa. Que rápida. Tchau. Boa noite. Cheguei na cozinha agora. 20 pras 10. 10 pras 10. Por aí, eu acho que é. Tem o que é me esperando. O chiller também desceu. Os dois estão dormindo. A Júlia já dormiu faz um tempo, mas aí eu espero até ela soltar o peito. Ficar lá, tranquila. Não ficar me procurando na cama. Desci agora. Agora a gente vai ajeitar a cozinha. Tem mais 15 minutos pra acabar as compras do supermercado online que a gente faz. Que entrega a manhã de manhã e tá acabando o prazo pra eu colocar o que eu quero lá. Mas é isso. Vamos ajeitar aqui. Fazer um locadinho. Aqui as minhas compras. Acho que a gente vai ver uma série ainda. Mas vou ver com o chiller se ele quer ver série ainda ou se ele tá muito cansado. Ó. Que eu não mostrei. Que a cozinha tá assim. Ah, só a mesa aqui, ó. Depois tem que voltar aqui e arrumar. Mas o resto tá organizadinho. Só isso pra arrumar depois. É muita confiança. Pessoa com cara de acabada. De pijama horas já. Cansadíssima. Ainda vem aqui gravar. É o fim. Acabei de arrumar a cozinha. Arrumei a cozinha, né? Recolhi as coisas da mesa ali só pra botar na máquina de lavar. Já finalizei minhas compras. Tinha esquecido que o chiller não tinha tomado banho com a Julia hoje. Eu arrumei as coisas e ele foi tomar banho. Tô esperando ele pra gente ver série. É, já tá meia tarde. Já é quase 10. Ou 10. Nem sei. Ai, tô sem relax. E vamos ver um pouquinho de série. Mas nem sei se vamos ver o episódio inteiro. Porque eu tô com um pouco de sono. É só pra dar uma relaxadinha mesmo. Que a gente faz isso às vezes. Assiste. Às vezes a gente assiste meia hora. Às vezes a gente assiste o episódio inteiro. Tá assistindo The Crown. Vai inaugurar a temporada nova agora. Mas a gente tá vendo do ano passado. Que inaugurou. Estreou quando a Julia nasceu. E a gente não tinha conseguido assistir ainda. A gente tá assistindo a temporada anterior. E depois a gente vai ver essa nova. Porque até a gente acabar já vai estar nova por aí. E eu esqueci de comentar. Que normalmente eu faço exercício. Então quem me segue lá no Insta. Deve ter reparado que eu não fiz exercício hoje. E que não é mais comum. Mais comum eu fazer. Só que a minha aula acabou ficando mais tarde hoje. E a gente trocou pra manhã de manhã. Então não fiz exercício hoje mesmo. Eu vou fazer manhã de manhã. Sábado nunca faço exercício. Mas dessa vez eu vou fazer. Só pra comentar que foi diferente. E acho que eu vou me despedir de vocês agora. Porque só vou esperar o Shiller chegar. Vamos assistir um pouquinho de série. E aí tchauzinho. Então tá. Agradeço pra quem assistiu até aqui. Me conta o que vocês acharam nos comentários. Que eu adoro ver as reações de vocês. E sempre me mandem sugestões de outros vídeos. Do que a gente poderia fazer. Que eu tô sempre pensando. O que é legal de mostrar. Ou de trazer. Ou de falar. E aí eu trago pra vocês nos próximos vídeos. Coloca. Eu tenho uma listinha lá de sugestões. Eu vou colocando lá. E vou fazendo conforme eu consigo. Daí com as sugestões de vocês. E com as ideias que eu tenho. Tá bom? Obrigada pela companhia. E até o próximo. Um beijo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti